E aí E aí pessoal quem é o Miguel Nintendo e hoje galera eu vou trazer aqui uma gameplay que muita gente já conhece e também já jogou Super Mario Bros. 3 do Nintendinho e quando ela é eu estou jogando a versão do emulador né eu tô jogando a versão do Nintendinho que também é bem legal amiguel mas eu joguei a do Super Nintendo e o Super Nintendo também me agradou gente é todo mundo que sabe que a do Super Nintendo é mais bonita do que eu já falei só do Nintendinho também senhor pensa né porque já jogou o do Nintendinho mas assim o do Nintendinho é muito fácil de zerar galera o Super Mario Bros. 3 é um jogo muito fácil de zerar vocês não concordam? Vocês não concordam que o Super Mario Bros. 3 é muito fácil de zerar? Mas assim vocês foram nelas completamos a fase Agora vamos para a fase 2 Aqui na fase 2 galera é bem simples também só tem que tomar um pouco de cuidado Se vocês quiserem que eu trago o Super Mario Bros. no Nintendinho e o 2 também é só comentar viu? E também eu posso trazer as versões do All Stars que é a do Super Nintendo ou Ou Super Mario Bros. Deluxe que é o primeiro Mario só que o de Game Boy Color E sim galera existe essa versão Não sei como estou me dando E aqui já completamos a fase Cachorro está latindo lá fora não vou me incomodar muito com isso aí não Vamos conversar com o Code Nossa eu peguei a versão japonesa do jogo Eu não gostei disso não Eu peguei a versão japonesa do Super Mario Bros. 3 Eu consegui baixar a versão japonesa do Super Mario Bros. 3 Então peraí Parabéns para mim Parabéns para mim Pega esse casco Joga ali Pega a vida Pega a moeda Pega a moeda Calma eu sei que essa fase é muito... P с secretary né Beleza Aqui é um bônus, galera Se a gente entrar, ó Vamos ignorar esse toad aí Que sorte, gente Porque quando eu jogava Na versão do All Stars Do Super Linteiro Eu não ganhava nada Literalmente, galera Eu não ganhava nada Tipo, nada Aqui é a Fire Flower E como vocês percebem O Mario, ele fica dessa forma aí Essa cor toda alaranjada Bonita Ai Relaxa aqui Tem que tomar muito cuidado, pessoal Opa Beleza Como é que o Boss Ela é um Boss Assim, né Mas dá pra Acabar com ele facilmente Vamos pra quinta fase Nossa O Mario Virou O Naruto Pra ficar Correndo assim Deixa eu pegar um É, galera Aqui A fase é uma É uma caverninha Mas a gente já tá acabando Mesmo Então Não precisa se incomodar tanto Beleza Próxima fase Ah, ali tem um bônus de Caraca, isso aqui é um jogo da memória Gente, isso é muito chato Você tem que saber Onde é que tá os outros Os ditados Os negócios Só que é muito chato Ah, mas Miguel Você pretende fazer isso? Bem, se eu conseguir Alguns itens maneiros Sim, né? Porque sabe como é que é Miguel Aqui é É É cheio das surpresas Viu, galera Pula 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 E passa de fase Bem, como eu consegui Três Bonuzinhos Então Se você conseguir Igual Você vai ganhar Vida Se você conseguir De fergante Você vai ganhar Uma vida Se for cogumelo Você vai ganhar Duas Se for Flor de fogo É Três E se for É A estrela Você vai ganhar Cinco Beleza Tá bom Tote Eu vou salvar Vamos pegar A varinha mágica De um dos Kupaling Olha como é que tá O céu Gente Tá Não, tá azul Porque quando eu joguei a versão do Super Nintendo Você sabe que a versão do Super Nintendo Ele é mais Tipo tem O tempo fecha Já vai Soltando os relâmpagos E começa a chover Também Isso dá um crema Bem bacana Pra uma fruta De posse Também Beleza Fácil não? É As coisas Ficam Bem fáceis Aí eu tô de Aí esse cara aqui Nos Nos agradece E apareceu Uma carta Da Pitty Que Ela dá um item Pra gente Bem na carta Também E aqui já chegamos Numa fasezinha Deserta É o mundo Deserto Mas é isso aí Pessoal O vídeo vai ficando Por aqui Se vocês gostaram Deixem o like Inscrevam-se aí No canal Ativem as notificações No sininho Pra vocês não perderem Nada do que vai acontecer Nos próximos vídeos Beleza Compartilhem esse vídeo Pro seu usamento No Whatsapp Facebook Instagram Telegram Outros sites e aplicativos Também galera Me sigam no Discord No meu canal Vai estar na descrição Do vídeo E também No meu segundo canal Se Se vocês gostam De animações Essas coisas assim Vai estar aqui também Viu Eu vou ficando por aqui E até mais